Agora ficou esse a raspar, o rato se raspa assim, depois vou lhe dar um banho, vou lhe lavar. Já chegamos na parte onde estavam os quizondes. E eles já se reuniram, já estão a andar assim em fila. Ok, aqui temos alguns quizondes, estes quizondes são aqueles que talvez naquele dia e noite estavam a descair. E eu penso que estão a subir já. Temos aqui um bicho chamado Lava-Deus, já está a ser assaltado, comido ao mesmo tempo. Agora que ele pulou, caiu lá na rede, já está a ser comido. Tudo isso é quizondes. Como vejamos aqui. Até no capim também tem. Ok, agora vamos ver bem, bem, bem como é que eles estão. Muito. Até nas folhas no capim em cima, até todas as aranhas estão sendo sacudidas, atacadas, comida em segundo. É tipo uma chuva, chuva de quizondes. Os primeiros tropas estão aqui. Aqui onde estão os primeiros tropas. Os ricas estalam a rede, são esses. Olha lá outros aí. E aí, até no queijo, já subiram lá, burreta. Ah, estão correndo mais. Não correm mais. Boa. 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 Aqui é onde forraram lá o lavadeiro. Até quando todo mundo sai dali e já vai pagar. É, ela já está gastada também. Boa. Ok, chào tất cả các bạn. Tô lấy, tô nhu đẹp trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 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 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ok. Aqui temos nossa pele, eu te amo. E aqui está o Bananalo, o pai grande que faz de cabeça. Eu te amo, meu velho, não tem como. Essa é a pele de boi. Sim, velho. Hoje vocês aqui vão engordar mesmo com um bocado. Uma rama de batata da boa mesmo, da bem fresquinha. Sim, da bem fresquinha, meu velho. Fazer um tempero típico, tudo a militar aqui. Tudo a militar? Sim, sim, meu velho. Ok. Então já foi recebido com uma pinga de milho. Uma pinga de milho vietnamita. Ok, essa é de Vietnã? Vietnã, Vietnã. Ok. Dei lá, vietnã. Mauro! E aí? E aí? E aí? Ok. E aí? 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 . 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 Sim, papá! Não sei se a foto vai acabar, que vai durar um quilo de chuva. Muito bom dia, família. Bom dia, papá. Mais ou menos, pai, não tem 50. Bom dia, bom dia, bom dia, família. Obrigado, pai. Estamos embora bem? Estamos embora bem, pai. E o pai também. É, também estamos embora cá. Já, esta hora acordamos muito cedo. Estamos a estender o bombom para nós ir trabalhar. Ah, ok. Não podemos ficar sentados sem fazer nada. Sim, sim. É mesmo, tem razão. Tem que ser assim. É isso mesmo. Ok. E a mamãe Bibi também já preparou. A mamãe Bibi também já preparou. Já está pronto para o final. Ok, ok. Aqui está a mamãe Bibi, Ana. Também já preparou a banheira dela. Já está aqui com o chacho. Ok. E a outra mamãe, a mamãe Rosa? A mamãe Rosa está na cidade. Ah, ok. Ok, agora vamos chegar lá onde é que é o papai que só onde está fazendo o trabalho. Ok, chegamos aqui no local do papai que só é aqui onde o papai que só está fabricado a sua água do chefe. E então chegamos aqui para conversar com o papai outros assuntos e também encontramos ele a fazer este trabalho. A mamãe está transportar a água, está metendo na canoa, esta é a canoa, chama-se canoa, esta aqui. E esta panela chama-se sanga. Ok, e ela já está fervendo, daqui a pouco o papai já está tapando mesmo, como vamos vendo aqui. Ok. Ok. Este aqui que o papai está tapando com ele chama-se mursa, não é? Sim, sim. Mursa. Aí de momento cortamos o cacho, depois de apodrecer aquela parte, então ainda aproveitamos com ele. É, este tem muita atividade, a banana tem muito proveito. Muito proveito. Sim. Quer dizer que esta aqui está vindo a bananeira também. Também sim. É a própria bananeira que podreceu. Sim. Que já ficou podre. É. Ok. lhe atrapando assim. E tapando assim. Amém. Amém. Já está cheirando. Ok. Acabamos de conversar com o papá. E já está tudo acertado. E nós assim vamos já para casa. Beija. Já. Ok. Nós já vamos para o papá. Que fonde. E faça bom trabalho aí. Que seja. Ok. Que o trabalho seja bem feito. Tá bom, tá bom. Ok, ok. A gente vai com as pedras né. Essa aqui. Bissolano. É esse mesmo. Tenho fome mesmo. Estou precisando de uma pedra mesmo. Para fazer de fome. A pessoa tem muita esperteza. Da vida não temos. Mas para comida. Conseguimos fazer tudo. É mesmo da vida também. É. É. Deixa só. Assim. Para você conseguir mesmo. Para não matar os filhos a fome. Depois vamos estender. Depois vamos estender. Tirar do saco. Aqui está o bom. do saco. O saco. Queria levar acabou um pouco para assar. Tem lá. Tem. É mesmo já que ele é bem bom para já passar. Já. Chegar eu já vou. Vamos mesmo já assar. Essa é a, não duvul excited. Um baranoke. É duvul chamado de saco. Ah, esse tá bom? Sim, vamos mesmo já, só chegar Pra falar, tá fazendo Esse tá bom, esse mesmo já é bom Depois tem lá fogo, tem lá feijão no fogo Então, o armoço? Sim, é só puxar as brasas Agora, cave aqui dentro, tem lá uns sacos Traz lá uns sacos Aqui Tem lá uns sacos, aqui Tem lá uns sacos bonitos Donde tá uns sacos dentro Ou lá da banheira Ok, estamos na casa do papai Oliveira Papai Oliveira, muito bom dia Bom dia sim mano Papai Oliveira tá fazendo? Eu aqui, ontem armei algumas ratueiras Sim E eu consegui quatro ratos O que estamos já aqui na panela Agora ficou esse a raspar O rato se raspa assim Depois vou lhe dar um banho Ok Vou lhe lavar Depois de lavar vou pôr na panela Para lhe ferver com sal Depois Quando está pronto Vou tirar e vou pôr no espeto Só que agora não vai conseguir acompanhar aí toda a evolução Sim, sim, sim Ok, porque o tempo é um pouco curto Mas outro dia Sim Pretende fazer um tempo Para conseguir mesmo lhe acompanhar Ver bem todas as coisas Como é que se corre Como é que se corre Até chegar os minutos de comer Não, até o minuto de comer não Mas minutos só de preparar Porque qualquer coisa sabe Preparou-se assim Tá pronto Pronto a pôr no prato Pronto a comer Sim Sim É isto, é isto Ok, ok Ok, muito obrigado Obrigado sim Também Por vosso tempo Que perderam Que estão aqui Obrigado Agradeço Fazem várias Mais vezes Ok, ok, ok Você está a tirar o lixo Dois de que? Dois de que? Até? Também um vou comer e não tem peixe Não tem peixe, sim Também Hum? Não tem peixe Não tem peixe Tem fome de coisa Do rat Do rat Sim, é mesmo Tem peixe Não tem peixe Não tem peixe Agora hoje É o pânio Tem que comer ainda Tem peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe Aqui está difícil Por Quê é que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui está o viro de longe Lá 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 Não está viro de longe Naquela área ali Ok Aqui já é a lavagem É a lavagem Depois de lavar Esse é o café Café Café? Ya Depois vou lhe torrar Para apilar Para começar a tomar Ok Aqui também temos café Este é um café que o papá vai utilizar Vai torrar Torrar Depois de torrar Peneirar Depois de peneirar E já está pronto E já está pronto É só começar já A fazer e tomar Ok Este é o sal Este é o sal Para a comida sair bem feita Ok Para ele estar saborosa Ya Porque eu vejo que o que dá mais sabor na comida é o sal É o sal Sim, sem sal A comida não fica Mesmo que se preparar bem Mas não fica bom O sal Temos quatro ratos E todos são mesmo grossinhos Ok Ok Ok, obrigado pela compreensão Nós assim já vamos Está bem mano Ok Obrigado mano Andam bem Que Deus te acompanha Ok Fazem várias vezes Ok Para ver se mesmo Paga aqui ou aqui Estava bom Ya Ya Não, vou Vou começar Já que é dar uma pesquisa Começar a dar um giro De manhã Desde breve Vai começar a me parecer Porque Estou à espera dos documentos Sim Vou começar a me procurar Naquela área aí Na boa área mesmo Ya Ya Para ver se vou começar Mas aquele milho É mesmo assim já Ah Este é o bombom Que é mãe Que é mãe Que é mãe Dio 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 E já lhe provaram agora Que mãe demora Ok, mãe Dio Vai pai Fica já bem Está bem pai Você está bem Passa o dia bem Ok, obrigado Mais tarde vai nos ver Está bem, está bem Um boa noite Sim, sim E boa tarde não Porque vamos trabalhar Mas um boa noite Tem que ser Amanhã de manhã Bom dia Sim, como é de sempre Muito mal Fica bem Obrigado Faça bom trabalho Muito obrigado Obrigado Ok, house de manhã Sim De manhã ... De manhã de tarde De noite o papim cresceu De manhã De manhã De noite a papim cresceu E a noite o papim cresceu Cresceu De manhã mais Tem que ele capinar mais Ok, ok, ok Mamabibi já vai para a lavra Vai notificar mais quem? Não, esses putos aqui Leva um machado Fica o rascate de denha Antes já meteram uns bifes aí Devido o machado ali Os negros levam o machado Fica E agora, vamos pagar o machado? Ele tem que pagar Eu vou ir ter com o pai dele Eu vou ter que ter com o pai dele O machado já não morreu Está com ele na cidade E está fazendo com ele aqui na cidade O machado tem que ficar aqui no campo O machado não perdeu Não perdeu, está com o amigo dele Ele depois vai É facto só de se encontrar Ainda não estão se encontrando Eu preciso, agora eu preciso, é tempo Eu preciso Então você tem que fazer Eu vou receber uma roça aí Agora você Se eu acabar de capinar Você vai roçar Vamos deixar que eu espalhe Tá bom Mano, não fala mais boi O rapaz já vai Já vão se encontrar Não, não tem problema Nós assim já vamos em casa Ok Sim, quem tem Sim, quer Sim, pode Sim, pode diese Sim, pode Sim, pode Divina Sim, pode Sim, pode Divina Sim, pode Divina Ok Vou gravar um vídeo aí Você vai lá Marcelo, de Chai Você vai lá? 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 Aqui você vai lá e se vai lá Você vai lá no outro lado Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá com aqueles que estão filmando? Você vai lá na China? Não, não somos da China Nós somos da Vietnã Nós somos vietnamitas, não é, mamãe? Bom dia, obrigado, mamãe. Ok. Camone. Camone. Sim, Camone. Significa obrigado. Ah, afine Camone. Sim, Camone. Bombo, de novo. Oi, vamos desmaiar com o bombo. Vamos desmaiar. Vamos desmaiar. Camone, Camone. Ok, ok, ok. Significa dizer obrigado, mamãe. Ela se te pediu obrigado, ok? Ok, está bem. Depois vamos viajar. Vamos ver nos armazéres. Você ainda tem essas coisas, ok? Sim. Estamos morrendo de frio. Já vamos regular. Senão vamos voltar na cidade? Vamos. Na cidade não tem condições. Sim. Tem razão, é mesmo. Tem falado boa coisa. Ok, beleza. Xunctoi de venha. De lamve que saia. Nem... É mesmo. Dei lado... Dei lado. Dei lado... Dei lado... Dei lado. Dei lado... Dei lado. Dei lado. Quiatiando. Tornifane. Vamos lá. Ok, agora aqui já chegamos na parte onde estavam os quisondes e eles já se reuniram, já estão a andar assim em fila, eles estão já em fila, como vejamos esta fila aqui e já não estão mais espalhados e se dividiram por três filas, são os mesmos, são esses também, como vejamos isso aqui, nem aqui onde estavam os lavadeus, gastou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse em baixo já é outro, parece. A gente mais está comendo mais uma coisa. Obrigado mamãe. Não tinha fotografia? Nada. Estamos listos que? Listo está uma coisa. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí